. Tenho três filhos, este gosta vem, os outros não vêm, não gostam. Ele acorda a ver os toitos. Ainda hoje estive a ver a tourada, amanhã. Na história do nosso país, é uma tradição que se deve manter e se deve preservar. É uma arte bonita, é arte em si, não é só. Este grupo ia recriar-se. Portanto, boa investida... ... ...